Mano, perto de tudo, tá atacando... Tatakai, não. O cara é muito otário, velho. Do nada, eu xinguei aqui no Kyojin, no coração do cara. Ah, mano, que isso, velho. É o Tatakai aí, ó. Tatakai! Tatakai! Esse conteúdo é gravado em Yetir.live, de segunda a sexta, a partir das duas da tarde. Você tá ligado que o aquário tem uma coisa que ninguém tem, né? Bagina? Ok. Eu não sei por que eu falei Bagina, gente. Por que terá? Aí, opa, quase dormiu. Fico morto. Parece um NPC dormindo, tá ligado? Vamos lá. Tralei os dedos agora. Tem que vir o engaixe. Engaixamos o lentinho. Tchuuu! Tchuuu! Que delícia, Matheus. Que delícia demais. Agora cagou, velho. Onde eu põe essa peça? Não. Olha lá, olha lá, fazendo cagar. Cagar. Meu Deus, uma cagada do quê? Eu não tô fazendo. Nossa, eu tô suando aqui. Calma, você vai só pegar leve. Olha, eu vou fazer uma cagada de novo. Existem limites, né? Vitor, você sabe que eu sei que você tá me copiando e eu vou começar a copiar na próxima, né? Mano, calma sua boca. Você me copiou. Tô só devendo no troco aí, velho. Tá me achando com um cara de padaria ou...? Daqui a pouco nós tomamos kit. É só acabar essa rodada. Como é que você estuda, velho? Fica velho. Vai lá, velho. Palavras pífias. É o cara borrouzão aí, velho. O cara não chega aos pés do grande churras. O cara ganhou a última playlist. Se foi pro canal é porque eu fui sabotado. O cara tá me chantageando. Me ajuda, socorro. Estou velho. Eu não vou arriscar. Vixe. Heitor, Heitor, Heitor. Parece que eu não tive coragem. Bota lá no outro canto, Heitor. Joga e joga. Na direita, Heitor. Na direita. Ah, Heitor. Lá na direita dava pra você colocar, mano. Meu Deus do céu. Caralho, os dois ainda estão vivos, velho. Pelo amor de Deus, velho. Heitor, joga e joga. Mano, você vai... Como você manda um joga e joga e depois faz isso aí, velho? Você vai ver agora, ó. Ah, o cara tá contandinho, velho. Joga e joga. Nossa, que nojento, mano. Falei, eu falei, velho. Você não confiou, mano? Você não entendeu? Para, Otaku! Escudo anti-Otaku. Ativar. A sua vitória depende de você me copiar ali. Você não entendeu isso ainda? Ah, é verdade, né, mano? É amizade, né? Aí, cara, já fiz merda. É. Próxima vez que eu fizer isso aí, mano, fiz merda. Aí o cara virar e falar assim... Nasceu? Fala, não. Comi tua mãe e você nasceu. Nossa. Caraca! Mano, você tem muito presente dele, mano. Matheus, se fodeu. Matheus, você não sabe o que você acabou de fazer, Matheus. Eu não assumo esse B.O., tá ligado? Caralho, mãe, porra. Como é que o Churras nasceu tão estragadinho assim, velho? Você é filho do Matheus? Tá falando o quê? Você também, Heitor. Não, eu não sou estragadinho. Eu sou estragadão. Meu pau na sua mão. Ai, ai, velho. Amizade é tudo, né, velho? Mano, eu não sei o que tá acontecendo nesse aqui, velho. Eu não sei o que tá acontecendo nesse aqui, mano. Não sei muito. Esse aqui tá dando tudo errado, velho. Tudo errado, mano. Bom, joga aí minha playlist de hoje. Tô bem. É, eu também, mano. Fiz a minha, mano. Normalmente, perdedores é que fazem isso, né, mano? Ai, ninguém te perguntou, né? O pneu pra burra tá de graça, tá? Caralho, gostei dessa, mano. Vou começar a falar, se eu gostei. Não ouviu essa? Não, mano. Não ouviu. Que porra é essa? Que porra é essa? Vai cair. Matheus. Matheus. Vou colocar aqui, mano. Homenagem ao Matheus aí que morreu. Ô, Xux. Pelo amor de Deus, mano. Para de compartilhar a conta pro Kizuna, velho. Por quê? Porque o Kizuna que joga bem assim. O Xux é ruim, velho. Eu tô jogando bem aonde, mano. Eu tô horrível. É, a gente tá aonde. É verdade. Só confia. Só confia. Só confia. Só confia, mano. Confia, mano. Confia sempre, velho. Não vamos fazer cagada. Vamos pôr aqui suave. Tá certinho, Heitor. Mano, perfeição, Matheus. Pra quê? Pra esquadrada agora, ó. Ah, sim, mestre. Mano, ó. Você é incrível. O seu ainda acho que tá melhor que o meu, velho. Agora não tá mais. É que um aluno sempre supera o mestre, né, mano. Mestre, eu acho que você foi meio louco botar aí, mano. E agora a gente não tem mais espaço de nada, né, né, mestre? Ih, caralho, mestre. Caralho, eu vou confiar sempre no meu mestre, mano. Confia no mestre, mano. Pronto, deixa essa. Caralho, mestre muito bom, velho. Eu acho que você jogou muito especial. Tá rodando, mano. Ah, fala dele, mano. Caralho, velho. Nossa, 100% Não copiei ninguém. Vamos pôr. Eu também não. Vamos, caralho. Tá vendo, Heitor? Se eu tivesse me copiado, você teria empatado junto com ele. Ah, na outra você faz cagada. Não, mas vamos fazer na moralzinha. Vamos fazer ninguém copiar naquela lá. Sério mesmo, sem os outros. É você que tava copiando o Matheus ali, mano. Qual foi? Não, é pior que foi a primeira copiada aceitada, tá ligado? O cara deixou, tá ligado? Eu basicamente passei as instruções pro cara, velho. O cara me deu até manual, velho. Mas é uma parada que vem ajudar a fazer as coisas. Mano, pior de tudo, tá atacando? Tá, cai não. O cara é muito otário, tá ligado? Do nada eu xinga aqui no Kyojin no coração do cara. Ah, mano, que isso, velho. É o Tatakaé aí, ó. Tatakaé. Tatakaé. Fácil. Fácil. Não, fácil, irmão. Aqui, ó. Fácil. Extremamente fácil. Pode cortar esse áudio e botar adição de sub na live. Ó, minha peça começou a mexer sozinha. O quê? Eu perguntei? O quê? O quê? Eu tinha uma vida. Eu tinha uma vida e o jogo não deixou colocar a minha torre. O jogo tirou a minha torre do cenário. Ih, já era. Acabou. Caiu aqui. Ele cobriu a minha torre de uma névoa e eu não podia mais encaixar a peça nela. Era considerado que a peça caiu no mapa. Me companheira, eu usei o hack, eu falei o grito do Tatakaé e não podia. Ah, que ridículo esse jogo lixo. Ah, não. É sério, é sério. Na moral, na moral, vamos jogar sem copiar agora. Sério, sério. Não tá, mas você vai perder, velho. Dá uma paciência, você vai perder. Não, mas eu quero jogar calado. Não tem graça. Não precisa jogar calado. Pode falar. Ai, caramba. Meu Deus. Ó, os mexicanos. Ai, caramba. Peraí, 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 peraí. Desfaz, Matheus. Desfaz, desfaz. Calma, joga. Caralho, o cara joga, hein, mano. Ô, na moral, o cara joga. Não, não, não. Joga e joga, irmão. Esse é o cara, mano. Mas eu não sei o que tá acontecendo nessa aqui, cara. Do nada, desanda tudo na minha torre. E eu faço ela tão certinha até. Mas essa daqui tem menos. Essa aqui a sua chance de ganhar é maior. Por que tem menos e eu sou baixinho, Matheus? Não gostei. Não, é porque tem menos tempo de você fazer merda. Caralho, meu. Só quero fazer coisa rápida hoje em dia, então. Eu gostei. Esse argumento é bem sólido, mano. Olha aí, Heitor. Olha lá, tá vendo? Tem menos peças, menos chance de você fazer... Merda! Eu quero VAR, eu quero VAR. Ô, Heitor, não vai dar, mano. Você vai ter que botar a outra parte. O que aconteceu com a nossa adicção hoje, velho? Caraca, tá morto, mano. Ah, não! Não! Olha a cagada. Você virou o motor de uma Kombi, velho. Agora eu liguei a moto. Já era aqui, velho. Já era aqui, gente. Ah, olha a bolha dos chusos. A peça lá debaixo. Não foi minha. Eu sei, eu sei, mas eu usei a bolha. Foi a peça lá debaixo, velho. Gira aí também de novo, vai. Gira as duas vezes, vai tomando. Ó, Jogo, me dá pay up, velho. Que isso, olha a peça. O ágio, ele pegou cimento e conseguiu perder com o cimento. Se eu peguei cimento, pegou. Deixa o cara, velho. Caralho, D. Jorge. Deixa eu colocar no lugar certo. Ah, para que me dá e tem merda. Jogo, me dá alguma coisa para me ajudar. Não isso. Não. Exato, não. Pô, nós estamos bem nessa partida aqui, né? Só tem os profeiras aqui, velho. Caralho. Ô, ô, meu Pornhub sumiu. Voltou. Chega no Pornhub, chega no Pornhub. Isso. Ah, mano. Só item bosta, velho. Joga. E joga. Só item bosta, velho. Ai, aleluia. Cara, só item bosta. Eu não ganhei uma casinha, um concreto. Eu ganhei raio e bolha. Meu Deus. Só item risco, cara. E o outro ainda comendo ração de cachorro, velho. Caralho, que ódio, mano. Ih, gente, sem se foder, né? Ó, tá ligado? O cara já contando a vitória, já. Não copia. Sério, sério. Nem sei se tem gente copiando. Ah, quer saber. Eu tô na cozinha, fui arrumar um... O ágil foi embora, mano. O cara foi spire na cabeça, velho. Ele foi spire na mente, tá ligado? Joga e jogue, hein? Ah, que mentira. Que mentira. Ali tinha caído sim. Se fosse comigo, tava no chão, mano. Agora vai cair tudo pra tudo. Ah, o quê, cara? Tá segurando em quê? E jogue, jogue. Eu vou até deixar essa daqui aqui, foda-se. Ah, olha do chão, se não vai cair tudo. Olha o chão, se não vai cair. Não caiu. A de vocês é firme. A minha é mole igual o pau do aquário. Ah, velho. Acabou. A cachorro me deixou pra morrer. Ah! Tô chorando atoa então. Ganhamos. U-ti-ras, u-ti-ras. Ih, galera. E agora? Então, Matheus. Ah, meu Deus. E agora? Eu tinha que ganhar nessa, mano. Se não ganhei nessa, já era. Se não ganhei nessa, já era. Se não ganhei. Não, já era essa. Porque o Heitor sempre ganha. Pode ser que ele não ganha essa, mas eu não ganho essa, tá ligado? Olha o que a minha peça fez ali. Ah, ela falou assim. Vão um pouquinho aqui pro lado, né, mano? Exato. Ela fez só assim, mano. Nem marca a gente ser goleiro. Ah, gente. Mano. Por que você não coloca a bolha na casa da sua mãe? Que isso? Na casa da sua mãe. Calma. Caralho, já era a minha torre. Eu sou muito burro, velho. Nossa senhora, Alec. Tô contando contigo, joguinho. Por que você não tá me ajudando agora, velho? Eu não tô entendendo, velho. Normalmente a gente é tão amigo, tá ligado? Acho que é o dia, Heitor. Quarta-feira. Fala lá. Normalmente a gente é tão colega, tão parceiro, tá ligado? Vou começar a fazer loucura, pegar aquele power up ali e torcer pro jogo me dar alguma coisa. É isso. Eu vou jogar no... O Chuas ganha concreto e eu ganho o quê? Eu ganho vinho, né? Olha lá. Raio. Obrigado, Jogo, pelo raio. Amei, velho. Olha lá. O cara te xinga, tá ligado no concreto, Jogo. Ajuda quem te ama. Olha lá, olha lá, fila. Cai, 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 cai. Coloca aí. Pra quê que tá ligado? Pra quê? Ainda voltou essa bosta. O Chuas ganhou concreto. Não tem como, não tem como, velho. O Matheus acabou de mizicar, tá ligado? Olha isso. Ganhou o concreto? Ele ganhou, ele ganhou o concreto sim, velho. Tá embaixo ali, velho. Seu cachorro que é da doa, olha ali embaixo, animal. Lá embaixo, Heitor. Ele tava falando aqui em cima, seu louco. Então, mas é lá embaixo que ele tá falando, olha aí em cima. Ah, mano. Minha torre começou a malandar porque é um filho da puta. A torre fez isso. Mentira. Eu fui primeiro que ele. Ah, eu fui primeiro que ele. Eu achei injusto de toda forma, mano. O jogo roubou. Lógico roubou. Você só tava me dando raio. Ô, badaço. Eu não peguei nenhuma casinha, mano. Coisa dolorosa. A minha concreto tá reclamando que deu uma joelha. Aí é foda. Tchau. 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 Tchau.